Oi gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana para preparar uma receita deliciosa. Essa semana eu trouxe para vocês o famoso nuggets de frango. Hum, esse aqui é uma delícia, não é aquele industrializado que a gente compra de caixinha em casa. A gente vai aprender como faz e tenho certeza que todo mundo vai poder colocar a mão na massa. Vamos lá? Os ingredientes dessa semana. Meio quilo de peito de frango, aqui eu já deixei ele em cubo. Uma dica, se vocês acharem o peito de frango já moído, facilita. Nós vamos precisar de um dente de alho. Salsinha e cebolinha a gosto, né? Aqui tem mais ou menos duas colheres de sopa de cada. Uma cebola picada em cubo. Uma colher de sobremesa de sal. Um ovo. Duas fatias de pão de forma. Aqui na minha casa eu tinha o integral, mas a gente pode usar o normal ou também meio pão francês. E aqui nós temos também o cornflakes, tá bom? Sem açúcar, para a gente fazer o empanado no final. Então vamos iniciar. Nós vamos precisar de um processador para colocar tudo isso junto e fazer a nossa massa. Então vamos iniciar colocando o peito de frango aqui no processador. Certo? Depois vamos colocar a nossa cebola já picada. Pode deixar ela até picada grosseiramente, viu pessoal? Porque como vai processar não tem problema. a nossa salsinha, a nossa cebolinha, o dentinho de alho já descascado, o nosso sal, já pode colocar aqui junto para processar. E vamos quebrar o tom de forma aqui em pedacinhos, para ficar mais fácil. Mais uma fatia. Prontinho. Vamos fechar o nosso processador. E ligar ele. Enquanto isso a gente dança. mais uma fatia. Deixa eu só dar uma misturada aqui pessoal, que uma parte do pão não foi. Só para ligar ele de novo. Tá? Porque às vezes a gente coloca muito, às vezes acontece isso. Vamos ligar ele de novo. Agora deu certo. Feito isso, a gente vai retirar daqui. Vamos aí que não está saindo, mas eu vou tirar aqui de pedaço. A massa pessoal, ela já fica bem consistente ó, para vocês terem uma noção. Retirei a minha massa, para vocês verem como fica. Vamos colocar o ovo, tá? Para dar liga. Então, com ovo e aí a gente mistura. Nessa hora, as crianças podem ajudar, né? Misturar com as mãos, não tem problema. Aqui, vamos lá. O ovo, ele vai deixar a massa um pouquinho mais mole. Não tão consistente. Feito isso pessoal, depois que a gente misturar, é hora da gente triturar o nosso Corn Flakes. Então, vamos lá. Nosso próximo passo é, aqui eu tenho um outro processador. Eu vou colocar aqui, tem mais ou menos uma xícara do Corn Flakes. E aí, a gente vai triturar ele para empanar o nosso Nuggets. Feito isso, é rapidinho, tá? Ele vai ficar como se fosse uma farinha de milho mesmo. Vou colocar aqui no prato, para vocês colocar uma farinha. A gente pode deixar uns pedacinhos para deixar ela mais crocante. E vamos iniciar a montagem do nosso Nuggets. Vamos lá. A gente vai pegar um pouquinho na mão, vai fazer uma bolinha, como se fosse uma almôndega. E depois, dá uma achatadinha para ficar o formato do Nuggets. Aqui, vamos fazer mais uma. A massa, ela fica bem temperada, bem verdinha, devido aos temperos que a gente utilizou. Fez a bolinha, amassou com a mão. Vou fazer mais um para vocês, pessoal. Vamos lá. Fez a bolinha, amassa com as mãos e coloca aqui na nossa farinha. Deixa eu só colocar as minhas mãos aqui, para a gente começar a empanar. Vai passar na farinha, pessoal. Passou, deixa cobre bem, até que ele fique bem amarelinho. E, ó, formamos o nosso Nuggets. Vamos deixar empanar mais um. Formamos mais um Nuggets. E aqui, o último. Pessoal, uma receita dessa com meio quilo de frango, deve dar aproximadamente aí, vai depender do tamanho. Mais de, entre 18 e 20 Nuggets, mais ou menos. No final, coloca na assadeira. Pode untar com um pouquinho de azeite e coloca para açaí por uns 30 minutinhos já é o suficiente. Não um fogo muito alto, porque senão acaba queimando a casquinha dele. Vamos provar para ver como ficou essa receita. A gente pode comer com molhinho, se quiser. Tá bom? Vamos lá e já vou falar para vocês. Olha a crocança, pessoal. Ficou divino. Eu espero que vocês gostem dessa receita e testem em casa. Vejo vocês semana que vem, tá bom? Um beijo e até mais.